Vou repetir de novo, você sabia que tem pessoas que não acreditam mais na volta de Jesus? E essas pessoas estão dentro da igreja, e quando dizem que acreditam, as obras deles não condiz com a sua fé ou com aquilo que eles dizem Porque quem acredita que Jesus está voltando, se prepara Quem acredita que Jesus está voltando, se prepara Quem acredita que Jesus está voltando, tem reserva Quem acredita que Jesus está voltando, tem azeite Quem acredita de fato que Jesus vem, ele não cessa de orar, de jejuar, de buscar, de adorar Quem acredita que Jesus está voltando, ele não perde culto para assistir novela Quem acredita que Jesus está voltando, não troca culto por partida de futebol Quem acredita que Jesus está voltando, não deixa culto para ir para o cinema Quem acredita que Jesus está voltando, não sai do culto para passear no shopping, na praia Agora quem acredita que Jesus está voltando, tem azeite, tem adoração, tem alegria, tem poder, tem unção Tem vitória, tem presença, tem presença do Espírito Santo na vida Bendito é o nome do Senhor Ah pastor, eu acredito que Jesus vem Não basta Ah pastor, mas eu creio que Jesus vem Só isso não basta Não adianta viver dizendo que Jesus volta, se você não se preparar As loucas, sabia que ele viria, mas não se prepararam Não adianta apenas saber, apenas ter uma filosofia que Jesus volta, se não se preparar Amém Amém